Fala aí pessoal, quero mostrar pra vocês uma coisa que eu fiquei muito empolgado e é uma novidade pra mim, porque eu não sabia da existência dessa empresa, mas eu sei que tem muita gente que já conhece, eu é que não sabia, que é a M3 Moto do meu querido Luiz, aqui de Limeira. Luiz, a gente vai bater esse papo hoje e eu quero mostrar pras pessoas e também pra você que já conhece a M3, porque a M3 já tá desde 2005 no mercado. Desde 2005 nós fabricamos, comercialmente nós começamos a ter as altas vendas a partir do ano de 2012, 2013, mas desde 2005 nós somos líderes no mercado, pioneiro no Brasil. Pois é, eu não conhecia a M3 e eu fiquei tão feliz, porque eu achava que a M3 era uma empresa que também vendia produtos pra moto. Negativo, é focado em moto. Focado em moto, eu sou motociclista há muitos anos, desde os 14 anos que a gente ama a moto, come revista, comia revista mesmo, de ler até a parte editorial da revista. E aí eu comecei no ano de 2005 a pensar numa solução pras transmissões de Titã, né, que não duravam, o pessoal de entrega, ou o pessoal de viagem também que utiliza moto pra viagem. E pensei, falei, por que a Harley Davidson usa correia, dura 100 mil, sem manutenção, sem reajuste, não posso fazer pra mim, e pro meu público, meus amigos, ou, né, pra quem ama motocicleta. Então nasceu um projeto assim, de motociclista com motociclista. E motociclista que ama moto, eu vou mostrar pra vocês aqui, só uma curiosidade, olha essa moto aqui. É tua, Luiz. Essa é minha. Fala aí pro pessoal, que moto é essa? Pra quem não conhece, essa moto aqui veio 10 motos no Brasil, eu acredito que hoje deve ter menos de 6, 7 motos, essa tá com 34 mil quilômetros, era um sonho de adquirir. Porque quando eu comia a revista, eu gostava de moto, eu tinha um ricaço aqui da cidade, que tinha essa moto também. Sonho realizado, né? E eu acabei comprando a moto dele hoje, entendeu? FJ 1100, que ano? Ano 86. Gente, 86. Isso. 86. Gente, olha isso aqui, galera. Rapaz, gente, que você tá doido. Olha esse painel aqui, galera. O papo não é sobre essa moto, mas, gente, eu não posso deixar de mostrar essa beldade, essa lindeza. Embora a gente preza pela originalidade, que é tudo original, nós colocamos correia nela também. Sim, e esse é o nosso papo aqui. A gente vai mostrar exatamente correia em motocicleta. E o que você sentiu aí, Luiz, de diferença com correia e sem correia? Você chegou a usá-la sem correia, né? Assim, quando ela chegou, né? Olha a diferença, o que você sentiu de diferença? Francisco, a diferença, eu gostaria que você, depois que você andar na sua moto, que nós colocamos correia também, você tentasse, eu transmitia essa felicidade pro público, né? Que é a felicidade nossa. Então, quando você monta numa moto que é correia, é... Tipo assim, eu não sei a descrição, mostrar pra todo o público como é, mas eu posso falar assim, é uma felicidade, é um prazer, é uma sensação incrível. Esses dias nós lançamos uma Tiger 900, por exemplo, ou até a Continental GT 650 da Royal. Quando, a primeira vez que eu saio daqui com a moto, depois de montada aqui na bancada, você engata a primeira, você vai sair, você fala, puta, até arrepia. A moto é totalmente diferente. E a tranquilidade de você não ter a manutenção, de ter que colocar a lubrificante, ter que ficar ajustando, nada disso, né? Eu, Luiz, eu tenho, assim, prazer, depois de entregar a moto pro cliente, saber que, pô, o cara não tem mais nada o que fazer, ele vai sair daqui sorrindo, ele vai viajar, não vai ter que fazer as suas manutenções, paradas pra erguer a moto, lubrificar. Pois é, cara, eu viajo bastante, isso é um saco, viu? E, além disso, a confiança, né? Porque, às vezes, assim, você pode, você, ó, questionar o projeto do Luiz, que fez da M3 Moto. Mas quem faz a Correia é o maior fabricante mundial, a Gates, ela fornece pra Harley, pra Midnight, pra Vulcan Nova, hoje, pra Diável X, da Ducati, tudo Gates, toda essa tecnologia que nós estamos utilizando e entregando pro cliente. Ô, Luiz, vem cá, vamos ver, chega aqui, deixa eu antes, antes eu explicar pra vocês. Eu não conhecia a M3 Moto, mas eu quero aqui deixar um agradecimento especialíssimo pro Thiago Betani, Thiagão, beijo, que é Royal Riders, é um Royal Rider de Campinas, e foi através do Thiagão. Grande Thiago, veio aqui, teve paciência, assim como ele e outros, o pessoal vem aqui, eu tenho clientes do Rio de Janeiro, né? Nação do estado de São Paulo, Limeira, mas tem clientes que vêm de outros estados, trazem a moto pra gente medir, depois voltam, depois trazem de novo. Teve clientes do Rio de Janeiro que ele veio, levei ele no aeroporto, ele foi embora, deixou 30 dias a moto aqui comigo, entendeu? E o Thiago, ele fez um projeto, que em breve eu vou mostrar pra vocês, com a Continental GT dele, que é linda, é linda, toda customizada por ele, e ele falou, Chicão, dá uma olhada aí, vê se você acerta qual a diferença estrutural que tem na moto. Aí eu rodei a moto, quando eu vi, cara, você botou correia, velho, não acredito. E aí ele falou, cara, você tem que conhecer o Luiz M3 Moto, cara. Além dele ser um cara que ele adora passar o conhecimento técnico, e ele falou isso mesmo, é um cara que entende muito. E ele falou que você é uma pessoa muito gentil, que gosta de passar o conhecimento. E é isso que vocês vão entender agora nesse vídeo. Thiago, um beijo, obrigado, cara. Tô aqui, e graças a você que fez essa ponte aqui, a gente vai fazer o que mais pessoas conheçam o trabalho. Só comentando, Francisco, assim, o Thiago, além dele colocar na GT dele, a esposa dele, que é motociclista também, né, tem a Correia, já tem a experiência disso, já tinha a experiência sobre ela, viajaram muito, e o Thiago falou, você pode fazer pra mim? Eu, não, vou te atender também. E deu 100%. Deu, deu mesmo. Thiagão, beijo, tô aqui, viu? Ponte feita. E vamos lá. Luiz, o Thiago, ele te elogiou muito. E esse, galera, esse é o foco desse vídeo. A gente mostrar pra vocês, Correia, né, kit de transmissão, que será instalada na minha Himalaya, né, e claro, Luiz, quais as motocicletas que você, claro que você não vai conseguir falar todas, porque você já me falou que tem muita moto, mas quantas motocicletas vocês já têm o projeto já pronto aqui? É incrível, a gente tem mais de 140 projetos diferentes, né, então a gente tem a linha Kawasaki, a gente tá quase 100% de todas as motos. Caramba. É, divulgam, a gente não tem a Concours lá, 1400, tal, mas a gente tem Z1000, Z750, até esses dias quando lançou a Z650, eu falei, pô, a primeira Z650 no mundo que nós colocamos a Correia. Caraca. Porque acabou de lançar, o cliente trouxe aqui, nós fizemos... Linha Versys. A Versys, Z750, Versys 300. Isso, ia perguntar essa também. Entendeu? Caraca, é, Versys1000. Outro projeto fantástico que nós fizemos, o público falou, mas como é o Motospeed, a Kawasaki Z400 nós fizemos. Sim, sim. Depois tem outras outras linhas, BMW A850, conseguimos fazer, porque tem um corte da balança, a gente não é uma customização que a gente faz, porque o cliente pede, fizemos da BMW S1000, né, S1000 não, desculpa, a XR1000, né, o pessoal conhece, que é uma Big Trail, e a hora que eu montei nessa moto, aquela sensação que eu falo pra vocês aqui, fantástica, se montamos na moto, é uma moto totalmente diferente, é um prazer. Você curtir aquele motor, aquela mecânica, aquela moto, aquela estrutura, com a suavidade da Correia. Linha Honda. É. Você me falou da CB500X. Nossa, hoje é um dos kits que mais a gente vende, a CB500X, a NC750, né, e os demais... As antigas, né, Africa Twin, nós fizemos, então nós aprendemos nas antigas, né. As novas, você já fizeram? As novas também, fizemos a 1100, que lançou há pouco tempo, nós fizemos. Deixa eu pensar aqui, Vestron. Vestron, todas, desde o começo lá, 650, a 1000, antiga, que é uma moto fantástica, da Honda, lembrando, da Varadeiro 1000. Varadeiro, que foi... Conta a história da Varadeiro, vai, conta a história. Eu falei, Varadeiro tem um amigo meu, que todo cliente aqui, graças a Deus, se transforma amigo nosso, né. E você é uma gentileza, Luiz, é um cara muito gentil, cara. E nós tivemos um amigo, não vou lembrar dele, gratidão a ele, ele me posicionou, falou, não, você tá fazendo kit de transição por Correia pra CG, você não pode fazer pra minha Varadeiro. Isso foi no começo, né. No começo, lá em 2009, daí foi, né. E, esqueci o nome dele, não me recordo agora, mas ele falou assim, não, eu vou até aí, eu levo minha 1000 pra você. Falei, olha, não, né. Sua moto é uma moto importada, mas mecânica a gente se vira. Não, então tá bom, fechou. Eu fico uma semana, 10 dias aí hospedado, eu faço pra você. Fiz. Esse cliente saiu à noite, né, uma sexta-feira à noite, ficou pronto o kit. Ele montou, falou, não, testado, tudo, tudo ok. No sábado de manhã, ele me diga, ó, estou aqui em Foz do Iguaçu, a moto tá fantástica. Caraca, que legal. Incrível de pareça, ele foi visitar os parentes dele na Bahia. E você, agora, tô subindo pra Bahia. A gente fala subir, né. Tô subindo pra Bahia. De lá pra cá, nunca tivemos problema. E, gente, tem tanta história que o Luiz tem. Conta a história, você falou a história de um proprietário de uma moto de baixa cilindrada. Eu perguntei, eu fiz um papo com o Luiz antes de gravar, e eu falei da durabilidade. Conta aí do, o cara é entregador, né, motoboy e tal. Então, nós tínhamos assim, o foco no começo era fazer correr pra CG, né, porque era a moto de trabalho dos entregadores, o pessoal da Ambev usava muito essas motos. Então, a gente começou a focar nesse nicho de mercado. E quando nós fizemos o kit, a correia era muito cara. E nós começamos a usar várias marcas de correia. Hoje nós temos a correia da Gates, que é a top de linha pra gente. É confiável, todas as montadoras utilizam. Eu comprei essa correia, aprimorei o projeto pra CG. Isso aí foi no ano de 2006, 2007, né, porque eu já tava desenvolvendo desde 2005. Estava estudando engenharia, né, curso de engenharia, tudo. Então, em 2007 eu fiz, ficou fantástico, eu comecei a empinar a moto pra ver se ela aguentava, tranca, reduzida. A questão da elasticidade também, né, a balança, tudo mais. É, o movimento da balança, a gente faz a regulagem certinha, todo mundo, a gente explica com todo mundo como é que é, tranquilo. Mas aí eu falei assim, mas quem vai testar isso pra mim? Então, tinha um amigo meu do colégio, né, que ele tinha uma agência de motofrete. Eu falei, ô Nelson, você pode colocar numa moto aí e tal, vamos fazer uma parceria. Fizemos, instalou, depois de uns incríveis, aí nove, onze meses que ele me falou. Ele falou, ó, a moto parou, porque soltou o pinhão, quebrou a correia e tal. Porém, rodamos 140 mil quilômetros com ela. Falei, mas como que um motoboy, motofrete, né, consegue rodar 140 mil em menos de um ano, né, completo? Pois é, cara. Mas enfim, são fatos e muitos clientes que nós tivemos que rodou 120 mil, 130. Eu tenho, até, esse eu não te contei ainda, mas eu tinha um... Temos um cliente, né, que ele mora numa cidade, 300 quilômetros daqui. Só que ele se desloca pra uma outra cidade, que é Campinas daqui, que é 80 quilômetros daqui. Então são aproximadamente 400 quilômetros que ele vem e depois volta, uma ou duas vezes por semana. E ele colocou numa NC750. As primeiras pretas que saíram, veio e falou, ó, quero fazer o kit e tal, colocou. Esse cliente bateu o nosso recorde, 205 mil quilômetros com a NC750. Caramba, até trocaram a correia, até trocar o kit. Até pouco tempo eu tinha as polias guardadas aí. Eu tenho recorde da polia, guardei tudo certinho. A polia, o quanto resistiu, né? Porque houve uma época que nós fabricávamos as polias em alumínio. Entendeu? Então a gente procura aqui sempre fazer o melhor. Então o cliente não precisa perguntar pra gente, ó, da que você faz? Hoje a gente tá falando de durabilidade. A gente faz materiais compatíveis com a correia que dê a durabilidade e o benefício pro cliente. Então a gente fez no começo em alumínio. O alumínio ele apresenta desgaste com 80 mil quilômetros, 60, 40, depende do caso. E nós falamos, não, nós queremos, se a correia ela dura acima dos 100 mil, ou nessa faixa de 80, 100 mil pode durar, que é estimativa, né? A gente nunca prometeu com o cliente, vai durar tudo isso. A gente sempre, é estimativa e ela se, essa estimativa se concretiza no decorrer do uso. Acontece quebras? Acontece. Já comento dos casos de quebra com vocês. Entendeu? Mas, o que eu tava dizendo, a correia, ela, a gente confia muito, né? Essa correia da Gates quando ela é utilizada em motos. E me fala um pouco da questão da resistência mecânica. A preocupação do pessoal, principalmente de big trail, né? Da resistência mecânica em relação à balança, né? Aquele movimento da balança. Existe um receio de algumas pessoas de usar a correia, achando que ela não aguenta o tensionamento no caso da balança, de uma big trail, de um uso mais severo. Você como engenheiro, você como especialista, desenvolvedor, queria que você explicasse pro meu público sobre essa questão da resistência mecânica de um kit de transmissão por correia. Não, muito legal a pergunta que você fez. Eu adoro perguntas. Eu sei. Eu peço pro público fazer qualquer tipo de pergunta. Eu sei que você gosta de passar conhecimento por isso. Além de passar o conhecimento, eu gosto de aprender com o público e eu passar o conhecimento pra eles. A gente nunca... Eu não falo assim, eu nunca sei tudo, né? Mas a pergunta é sobre as big trails. O pessoal, será que funciona aquele movimento? Ah, mas, peraí, o Otávio faz há mais de 10 anos isso, tá certo? Há mais de 10 anos que ele tem mais de 100 clientes que rodaram pela América do Sul inteira, com essas big trails, o que ele fez que funciona? Então, não tenha dúvida, funciona. A questão é a seguinte, é uma coisa bem simples. A corrente da moto, ela não pode estar a corrente esticada. Porque ela tem o movimento da suspensão. A correia é a mesma coisa. É simples. Então, a gente quer que todos... Nós queremos que todos os mecânicos do Brasil todo, ou de outros países que a gente atende hoje, eles saibam da técnica, entendam que aquilo ali é um procedimento mecânico simples, a regulagem. Entendeu? Você vai deixar no ponto que entre a balança, a suspensão, o chassis da moto tem o comprimento mais máximo, né? E ali deixar correr apenas encostada, num toque de um dedinho só. Olha, tá retinha, tá? Beleza. E ali que é a posição que você recua o eixo pra tensionar a correia. Lembrando, correia não tem borracha. Acabei de te mostrar algumas características aí. Vamos tirar uma lenda aí, uma... Isso. Já, já. Mas... Só um minutinho que eu queria falar pra você. Fala. Eu tava finalizando aquela questão do material, do aço que a gente fez. Sim, sim, sim. Então, a partir do momento que nós utilizamos o aço... Você fazia alumínio, e agora você faz de quê? A gente faz em aço pra poder durar pro cliente. Porque, assim, se o alumínio perde medidas, ele prejudica a correia. Então, a gente garante bons materiais, né? Da engenharia aí, que são os tipos de aço, tratamento térmico, etc, que a gente utiliza. Que vão garantir que ele vai ser compatível com a durabilidade da correia. Foi isso que resultou no caso da INC 750. Durou 205 mil. A correia durou, a polia também, e os dois se acompanharam juntos. No caso, a resistência mecânica, ela tá atrelada nesses três pontos. Que é a polia, as polias e a correia, né? Correia. E também, você falou uma coisa muito importante. A polia, a correia e a maneira como a pessoa usa, bem como, assim, como foi instalado. Ó, foi instalado sem... pensando no material. Eu não tô forçando o material, não tô prejudicando o material. Tá tudo girando livremente, assim como a corrente a gente faz. Mas, perfeito, não tem... E, cara, tanta pergunta, gente, mas eu virei mais vezes aqui pra tirar mais informações do Luiz. Se vocês quiserem, e aí eu vou deixar aqui, pergunta pra vocês. Chegamos até esse ponto do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça uma live com o Luiz, deixa aí nos comentários que eu vou fazer uma live com o Luiz. E a gente fica aí um bom tempo pra vocês tirarem as dúvidas diretamente com o Luiz. A gente faz uma live com o Luiz, tá? Deixa aí nos comentários. Luiz, mais uma questão que eu quero... Já, já a gente vai fazer pra tirar um pouco daquela lenda da lubrificação. Já, já. Mas eu quero falar um pouco mais de resistência mecânica. Quais as aplicações das motos que possuem correia? Por exemplo, o uso rodoviário a gente sabe que é o essencial, é ideal. Urbano, dá pra fazer off-road. Fala um pouco. Ontem você tava mesmo no motocross, então você é um cara que tá em todas. Você tá no meio urbano, você tá desenvolvendo, você tá no motocross. Fala um pouco pra gente. É possível usar correia num off-road? Ou, mesmo que não seja algo muito extremo, mas dá pra fazer tipo uma estradinha de terra? Dá pra botar uma moto pra um cara... Porque muita gente que tá assistindo esse vídeo, tem uma moto que o cara fala assim... Pô, mas eu frequento, eu vou pro meu sítio, eu pego uma estrada de terra. Dá pra usar a correia sem ter problema? Dá, dá sim. Houve casos, né, de quebra, né. Mas, enfim... O que acontece, assim... Desculpa, eu faço... Eu tava no motocross porque eu aproveito as técnicas de pilotagem pra manter o físico aqui, pilotar qualquer moto. Inclusive pra ter segurança, pra dirigir as grandes motos que os clientes trazem aqui, né. E recomendo a todo mundo ter participado dessa técnica aí, que é importante. Mas, assim, no motopross, por exemplo, eu uso moto especial. Então, moto especial, você tem alta potência. Você tem pedra, barro, lama, tudo que vai ali não convém. Tem que ser corrente mesmo, né. Tem que ser corrente, a gente sabe que é mais eficiente, né. Aí você pega e fala, ah, mas eu tenho outra moto, eu faço trilha. Trilha é a mesma coisa. Você vai passar numa cachoeira, umas pedras, galho. Não convém. A melhor opção é a corrente. Entendeu? E quanto à resistência, nós tivemos dois grupos de estudantes de universidade e fizeram o TCC, né, trabalho de curso, pra poder dar essa pesquisa da transmissão por correia, transmissão por corrente, e detectaram o quê? Que a correia, né, da Gates, ela perde em 10% de tração, né, ensaio de tração por um metal, né, ainda mais a corrente, que era tudo arranjado pra dar mais resistência ainda. A correia perde apenas em 10% dessa resistência. No caso de uso extremo ou em qualquer utilização? Não, no caso de você forçar ela pra ela estourar. Entendi. Pra ela arrebentar, fissurar. Então ela perde apenas 10%. Agora, a resistência nas motos, nós fizemos aqui, já no comecinho, as motos mil cilindradas, depois passamos pra 1100XX, né, que é um motor também forte, e, nossa, então, até exemplos que a gente tem como base do meu projeto, lá nos anos 2000, uma empresa da Alemanha que utiliza a correia Gates, o sistema é homologado no sistema europeu veicular. Aqui, foi uma pergunta interessante, nós já tentamos homologar também aqui pelo Inmetro, o Inmetro nos disse e falou, ó, não precisa, porque as Harleys já utilizam o sistema, são elementos de transmissão. Então já estão homologadas, né? O sistema de transmissão é homologado pra rodar por correia, por corrente ou, né, cardan. Então já são homologadas, então não adianta você pegar o seu e tentar fazer de novo outra homologação que vai ser recorrente. Deixa eu só voltar, Luiz, que essa pergunta eu preciso refazer, porque vai ter gente querendo o teu kit e faz aquele rolê, vai pro sítio. Tem uma NC750, tem uma Versys, tem uma Lander, tem uma XRE, tem uma CB500X, tem uma Trail, tem uma Big Trail ou uma Crossover. Dá pra usar a Correia naquele trajeto de terreno acidentado, tipo, estrada, né? Porque a diferença é o seguinte, gente, o que é estrada? É uma via não pavimentada. O que é rodovia? É uma via pavimentada. Então, uma estrada, dá pra usar? Perfeito. Eu, inclusive, eu fiz dois anos aqui, é o trajeto que a gente faz de 300km até a Aparecida do Norte, que é um ponto turístico, religioso, né? E eu fiz com uma Lander, né, que é a Lander emprestada do meu irmão, com Correia. O ano passado, nos últimos três anos também que eu fui, foi um cliente nosso, um clientão, ele chama Bertolo, aqui de Lineira, de Bogado, e ele vai cair nesse A700, ele foi sozinho, ele foi com o filho dele de alto, de 14 anos, e o último ano ele foi com o filho dele menor de 9 anos, na Garupa, né? Com a moto com Correia. Com a moto com Correia. E esse trecho a gente pega muita, quando chove, é terra, barro, lama, assim, mas estradão, estrada não pavimentada. Não é um off-road, né? É uma estrada não pavimentada. Tem um trecho famoso desse percurso, chama Caminho da Fé, que chama Pedrinhas, é um trecho que tem, você vai descendo, é muita pedra, muito tranco. Então, até eu, como fabricante, fico, pô, esse negócio não vai aguentar. Daí eu termino o rolê. Eu gosto muito da sua honestidade, Luiz, sabia? Termino o rolê, eu falo, pô, esse negócio que a gente, que existe, é o que eu faço, aguentar mesmo, né? Então, até hoje tá rodando com a moto. E, assim, a parte do off-road, o pessoal confunde, né? Porque, às vezes, a revista, quando vai lançar uma moto, uma Lander, que ela é trail, uma Tiger, que é trail, o piloto, né? O cara, na verdade, o cara é preparado, o piloto, ele tem noção do que ele tá fazendo. Então, ele pega uma big trail, então ele salta uma rampa, assim, num declive lá, um barranco, né? Isso aí, são raras situações que a gente, que é comum aqui, a gente não faz isso, cara. Nós, comuns, que a gente trabalha a semana toda, final de semana, você quer estar com a família, você sai pra dar um rolê de moto, você não vai fazer uma besteira de pular com uma moto pesada, né? Então, esse tipo de condução, a gente não, a gente fala assim, nós não vamos estar, mesmo que esteja com correia, provavelmente aguente, normal, entendeu? Eu tenho muito cliente, eu ia falar, que fez Transamazônica, né? E, boa, boa você ter falado isso. Com CG, que é o Alessandro de Goiânia, gratidão a ele. Transamazônica, 319, né? Tem muitos clientes que foi pro Chuaia, Tacama, Dessert do Sal da Bolívia, tem um cliente de Piracicaba aqui, que, uma XT600, né? Aquela maior Yamaha antiga, ele fez dois anos com Mala, Garupa, esposa, Deserto do Sal da Bolívia, dois anos. Com correia. Eu tenho um cliente argentino, que ele fez, ele com a esposa, nós conhecemos no Moto Capital Brasília, ele deu a volta ao mundo com uma BMW 650, com correia nossa. Que legal isso. Eu tenho um outro cliente da Colômbia, que ele tem uma BMW 800GS, que ele fez, foi até o Alasca com ela, entendeu? Então, meu, passou por todas essas provas, a gente pode estar sossegado, entendeu? E só falando, o ambiente ideal para o uso de correia é rodovia mesmo, né? Meio urbano e rodovia. Eu acho assim, né? Até acho que tem um lema da gente que fala, a motocicleta tem que servir você. O veículo, né? Tem feito o propósito, né? Tem o propósito. Então, você comprou o veículo, seja caro ou barato, grande, pequeno, você fala assim, é o meu prazer, é o meu sonho, é o meu desejo, ele vai me atender, eu vou rodar. Eu acho até uma besteira hoje que a tecnologia que a gente tem, o pessoal fala, ah, mas a sua moto já está com 100 mil, não tem valor. Não. São motores que foram fabricados para rodar 400 mil. Então, a gente tem que estar com o equipamento, fazer o uso dele, né? E ter esses benefícios, o prazer de pilotar. Só para falar um pouco da sua qualificação, você é engenheiro e tem especialização já de muitos anos como mecânico de veículo, de carro mesmo, né? É, assim, eu sempre gostei da mecânica, comia revista na época, né? Então, me formei na Unicante aqui em Campinas em técnico em mecânica, depois eu fiz formação apenas em matemática e depois eu fiz o curso de engenharia mecatrônica. E também a gente passa por toda a engenharia que a gente conhece, a gente passa por conhecimento de análise de materiais, de transmissão de novo. Então, eu estudei transmissão no técnico, estudei mecânica aplicada na engenharia, transmissão, sistemas de transmissão, né? Na engenharia também. Então, além do que, né? Nesse paralelamente aí, eu trabalhava também, trabalhei por 19, quase 20 anos no setor automotivo. Então, e como balconista, como gerente de love, essa função, quem tem no Brasil, essas pessoas, às vezes, eles entendem mais do que o mecânico. Exato. Deixa eu te fazer essa interrupção, é muito importante isso que você está falando. Eu vou pedir para você continuar, mas essas pessoas que trabalham no balcão, elas têm um conhecimento profundo dos materiais que estão vendendo. Principalmente quem trabalhou tanto tempo assim. Desculpa te interromper, mas é real isso que você está falando, Luiz. Essas pessoas, quantas pessoas pegam, quebram uma peça, garantia, defeito, recall, entendeu? Então, a pessoa sabe, pô, por que que deu? A gente que está no balcão atrás e é curioso, você vai ter que atender um outro cliente. Então, você tem que falar, ó, eu vou entregar para o cliente, assim, não. Por que que deu? Por que aconteceu? A durabilidade, já sabe o produto, a marca. Isso, marcas, então, a gente é craque nisso. Então, eu trabalhei por 20 anos com isso, dos melhores mecânicos da cidade aqui, eu conheço, somos parceiros de veículo, né? E também é importante, Francisco, a minha geração, é uma geração, assim, que a gente via moto, assim, ó, roda no painel, lá está marcado 240, tudo bem. Mas o que que tem lá dentro? Qual que é o coração da moto, né? Eu falo que, desculpe, mas eu acho que sim, a geração hoje se preocupa mais com a estética, o benefício, né? E a gente se preocupou com o aspecto construtivo, design, tudo da moto. E os meus amigos, por sorte, os amigos que estavam em volta de mim, todos eles me ensinaram muito, foram os melhores mecânicos. Tem um aqui em Limeira, que ele foi o melhor mecânico da Yamaha, do Brasil, entendeu? Assim, no contexto, quando lançou a R1, ele tinha esse conhecimento. E a gente, moleque, adolescente, sentava junto para conversar sobre moto, né? Para correr, vamos lá ver a moto, vamos lá ver um evento, vamos lá ver uma corrida. Então, hoje, eu falo que em Limeira deve ter uns dois ou três mecânicos dos melhores do Brasil, né? Aqui a gente tem, conheço muito um tal de Carlinho, da Hightech, aqui, top. O Itamar, que trabalha para a gente, que faz as trocas dos clientes que vêm de fora, os clientes daqui, faz a substituição da Correia. O Itamar é fantástico, o cara resolve o problema, entendeu? E tem, os mecânicos são muito técnicos, tem a sorte de conviver nesse meio, né? Então, isso favorece ajudar o que eu faço aqui e ajudar o nosso diálogo, as dúvidas que o pessoal tiver. Luiz, para a gente fechar o vídeo, e antes de mostrar lá a Correia mesmo, né? O kit mesmo, eu queria que você compasse, tirasse uma dúvida, que era uma dúvida minha. Eu fiz a pergunta antes da gente, a gente batendo papo antes de gravar, e eu fiquei surpreso com a sua resposta. Eu perguntei, Luiz, a questão de hidratação da Correia. Isso. E você me deu uma resposta que realmente tirou uma dúvida. Eu sei que muitas pessoas falam, poxa, mas tem que hidratar a Correia? Eu perguntei, Luiz, precisa colocar uma pasta, um pouquinho só de vaselina, para poder hidratar a Correia? Eu queria que você contasse para o pessoal a necessidade disso, e mostrasse para o pessoal o porquê, mostrando mesmo a Correia, que eu vi que você mostrou. Vamos pegar uma Correia aqui, nós temos as Correias aqui, mas eu vou pegar uma... Deixa eu mostrar aqui a moto dele antes. Sim. E mostrar como é que está instalada a Correia aqui da moto dele, ó. Tem até uma bis aqui com Correia, hein? Tem bis também com Correia? Nossa, vizinha aqui do nosso funcionário. Deixa eu mostrar aqui. Ele já roda há mais de... Já roda há mais de 3, 4 anos e... Aí, ó. Bicho com Correia. Bicho com Correia. Luiz, conta aí essa história. Eu perguntei, Luiz, precisa hidratar? Conta para os meus inscritos, para todo mundo que está assistindo. Não precisa. Essa Correia, a última versão tecnológica dela foi do ano de 2007. 2007 pode parecer muito tempo, mas ninguém bate esse fabricante que é a Gates em tecnologia hoje nas correias de fibra de carbono. O material que é composto é de poleretano, uma mistura de plástico com borracha. Então, ele não contém poros para absorver qualquer lubrificante, né? Então, você pode... Até é importante dizer, você pode lavar sua moto com querosene, ativado, solopan, colocar graxa aqui dentro, na Correia, que não tem problema nenhum. Não, não estou falando que você vai deixar a graxa lá, né? Mas se cair graxas aqui, não tem problema. Ela não afeta a composição da Correia, tá? Então, são Correias que são fabricadas para ter silêncio, entendeu? A tecnologia, a formação dos dentes dela são Correias modernas que não há necessidade. A busca do desenvolvimento é para isso, né? É para durabilidade, para resistência, a busca tecnológica dos cientistas são essas. E para não ter ruídos e não ter lubrificação. E o que eu perguntei também é que você falou que não tem propósito colocar a vaselina para lubrificar porque não tem como penetrar. Você mostrou aí na lateral. Porque, veja só, Francisco, é um plástico, né? Praticamente. Deixa eu mostrar para a pessoa aqui, né? A pessoa vai vendo, ela é um plástico, ela não tem poros ali. Ela tem um negócio aqui dos cortes dela, mas assim, o plástico mistura. Quem conhece esse tipo de material vai perceber que não tem como ela absorver para hidratar, para não trincar, para não rachar, né? Geralmente o pessoal usa para evitar o ruído. Aí você falou, quando começa o ruído tem que trocar, né? Não, quando começa o ruído pode ser questão de alinhamento, pode ser, por exemplo, quando você tem superfícies da polia. Quando está chovendo, a água, ela tira aquela poeira entre correia e polia. Então ela tira poeira que provoca o próprio deslize dos dentes, entendeu? Então fica uma superfície muito limpa, como se estivesse com um sapato no azulejo de uma cozinha, de uma residência. Você tenta deslizar, ele não vai, ele começa a quicar. Então ele começa a dar barulho, entendeu? Então o próprio funcionamento, quando a pessoa utiliza a moto com correia, é lavar com água e mais nada. Se cair sabão ou outro produto, não tem problema. Mas é um jato d'água e mais nada. Então você não tem o gasto com lubrificante, não tem que ficar fazendo tensionamento. Na maioria das vezes o pessoal vai dar o trato na moto lá no final de semana, só que tem que fazer os ajustes. E tem que lubrificar que suja depois tudo de novo. É, tá bem, não. Fora a lubrificação, né? Então você tem que pegar a ferramenta, ela soltar o eixo, verificar se está sendo tensionado de novo, para rodar o novo período que você vai rodar da semana. Com correia não, você bater o água, está tudo em ordem, trocar o óleo da moto, está tudo em ordem, freio, combustível, só rodar. É muito prático. Muito boa. Dá esse muito conforto para a gente que possui moto com correia. Agora, você tem como mostrar para a gente como é que é o kit? Vamos lá? Vamos, vamos. Pessoal, esse é o kit que será utilizado na Himalaya, na minha Himalaya. E aí eu queria que você explicasse, Luiz. Explica para o pessoal aí como é que, como é o funcionamento, é plug and play. Isso. A gente, aí é tranquilo, né? A furação, são seis furos lá. Cada moto tem cinco, quatro, seis furos. Mas o encaixe perfeito, até o diâmetro aqui a gente procura ser bem preciso, né? A gente tem gabaritos para isso, para não errar a medida. O sistema que a gente faz de construtivo evita muitos erros assim de encaixe. Entendeu? E esse aqui é o pinhão também. Tem pinhões que a gente vende a flange, depois você parafusa a flange. Tem pinhões que já vem soldado, né? Toda a parte técnica. Essas estrias também. Essa aqui é a parte que é um pouquinho diferente das originais. Por ser correia, né? Exercer um esforço maior ali no agarre do pinhão, é necessário fazer essa parte aqui um pouquinho mais justa. Então quando você vai colocar no eixo, ele entra que nem uma luva. O pinhão original de moto, normalmente você coloca lá e nem está folgado. Esse é bem ajustado. O mecânico pode passar algum tipo de produto para facilitar a entrada? Pode, pode passar um WD, uma graxinha. Coloca lá, colocou, bateu um pouquinho com o martelo de borracha e já era. Ou outro martelo aí. Bateu na técnica, tranquilo. E essa correia aqui é a correia de fibra de carbono da Gates. Está vendo? Uma correia fabricada nos Estados Unidos. Porém, uma das maiores fábricas da Gates é no Brasil. Ela fabrica correia também. Então a gente tem segurança aí de entrega, como o fabricante está. Passamos por uma época de pandemia que não tinha correia, mas é pandemia, né? Normalizou já? Normalizou já. Nós recebemos aqui os lotes, né? Gente, olha isso aqui. Olha como é que é, ó. Eu não sabia, cara. É isso aqui, né? Nós temos a máquina que depois nós fatiamos a correia em partes. E lembrando aqui, ó. Eu estou na fábrica mesmo. Aqui é a fábrica. Literalmente é a fábrica. E aqui que é desenvolvido tudo. Com exceção da correia, mas tudo é desenvolvido. Então, se você, do Brasil inteiro, tem uma moto que ele não tem e você quiser vir para cá e desenvolver, para a tua moto, fala com o Luiz aqui que... Tranquilo. Tem custo para isso, né, Pio? Tem custo. Tem os projetos, tem a parte de desenho, software, que a gente faz a usinagem. Tem as máquinas CNC que a gente faz e... Foi o caso do Tiagão, né? Que ele foi um projeto específico. Deu certo. Sim. E linha Royal, você tem para... Já, já vou falar das linhas. Espera aí. Segura aí que eu vou falar das linhas, das motos para você aí. Segura até o final. Mas olha que interessante isso aqui. Gente, que legal. E hoje é a melhor correia que tem, né? Vocês trabalham somente com Gates, a melhor correia que tem. Por exemplo, tem uma correia que é oficial da Honda, que é a marca Bando. Nós temos algumas também, né? Dependendo do projeto, é vende. Mas aí a opção... Você sempre recomenda a Gates, não é isso? É a Gates, que é a mais top. Quando a gente tem estoque, por falta de estoque, esses tempos atrás, a gente comprou até a correia OptiBelt, que é uma correia que tem uma película vermelha. Vou explicar. Isso é uma coisa importante, viu, Francisco? E ela vai muito bem também. Como o custo dela é um pouquinho mais barato, dependendo da medida, alguns kits a gente vende com correia OptiBelt, que é uma correia alemã, ou com a correia da Gates. Então, no site nosso, o cliente pode optar, ver o preço, ponderar e ver com qual marca que ele vai colocar. Especificamente, os projetos da linha Royal, por exemplo, todos eles são com a correia da Gates. E lembrando, vou deixar o link na descrição, tem um banner aí, todos os contatos da M3Moto, todos os contatos. E o site, já vou falar logo aqui, www.m3moto.com.br, tá bom? Mas vocês verão também na descrição do vídeo. E qual o detalhe desse vermelho aí que você falou? É, foi bom que você comentou. Porque assim, cada fabricante, que nem o pessoal, ah, eu não queria colocar esse azul na minha moto. Isso aqui, na verdade, é uma película protetiva, entendeu? Que ela acaba saindo depois. Então, você que tem uma moto, ah, mas eu queria a correia preta. Conforme eu uso, ela vai ficando escura. Até na FJ, quando nós mostramos ali no vídeo, a correia já está escura. Posso mostrar aqui de novo? Pode. Licença. Você percebe que tem um azulado, mas ela já está escura, né? E... Deixa eu ver se dá para mostrar. Tem como você puxar um pouquinho para cá? Tem, tem. Porque aí eu mostro a parte de baixo. Aqui, ó. Está um pouco mais escuro mesmo, ó gente. Está aí, ó. Ela escurece um pouquinho. Não é uma cor que vai destoar depois da cor da moto, da combinação que a gente quer. E foi muito bom lembrar disso, né? Que, assim, os fabricantes, por exemplo, a Continental, que é uma outra empresa alemã, que a gente já chegou a vender também, essa película é amarela, a Opd Belt é vermelha, a Gates é azul, e uma novidade. Nós falamos de resistência de correia. Olha, a M3 Moto, aqui no Brasil, vai ser a primeira empresa no Brasil, acho que na América do Sul, tá? A possuir a moderna correia Gates de fio de carbono, que ela é... Vem com a película vermelha também. Ela é a Gates Polyshine Carbon, entendeu? Porém, ela é 15% ainda mais resistente que essa. Caramba! Então, nós já temos uma encomenda de um lote, que vai chegar agora no segundo semestre, agora de 2022, que é a novidade. Até quando caiu esse pedido, né? Porque eu sou um pesquisador, e essa correia foi lançada há dois anos lá nos Estados Unidos. Então, eu cheguei para os distribuidores, os gerentes da Gates aqui do Brasil, e comentei. O pessoal falou assim, ah, eu não lembro muito de tempo. Não, tem, porque eu conheço, entendeu? Pô, puta suor para pesquisar as coisas, tem que dar o valor a isso, né? E aí, então, eu fechei o contrato agora com a Gates, o distribuidor aqui do Brasil, para que a gente adquirisse essa correia que tem 15% ainda mais de resistência. Então, isso aí nós poderemos, aí no futuro, lançar kits com correias um pouco mais estreitas, né? Design. E também, além disso, talvez até não estreitar tanta correia, mas aumentar 15% a mais a confiança no produto para o consumidor. Perfeito, e graças à sua pesquisa, né? Ah, também, sim. E resiliência também, em estar sempre evoluindo. Então, essa correia é uma evolução dessa que vocês já usam. Isso, mas ninguém conhece no Brasil, praticamente, não sou o único também, né? Mas assim, eu falo assim, a gente está saindo de liderança, de conhecer. Mas sabe o que eu acho legal, Luiz? É que vocês são totalmente focados em moto, cara. Sim. Isso é muito importante para a gente, porque você acabou se especializando nesse produto, no desenvolvimento, para moto. Isso traz para a gente mais confiabilidade, mais segurança. Isso é muito importante para a gente. Parabéns, Luiz. Obrigado. A gente tem uma bagagem enorme de conhecimento de moto. E o tempo todo a gente está aprendendo com o público, né? Mas a gente tem... Eu leio revista de moto desde 1982, né? A gente come revista, conversa com todo mundo. No começo do meu projeto, lá em 2012, 13, 14, a gente viajava para todos os eventos de moto, moto capital, conversa com um, conheci todos os... A maioria dos motoclubes do Brasil, né? Então, é um prazer, gratidão a todos eles. Pessoas que confiaram na gente, que apostaram no nosso projeto, utilizaram o nosso produto e sempre fomos parceiros, sempre deu certo, sempre dará certo. Eu tenho certeza. Luiz, vamos falar... Só para a gente fechar agora, duas perguntinhas. Eu quero falar de valor. Claro que eu não vou te perguntar todas as motos, não terem como, gente. É muita moto. E a gente fechar o vídeo falando de algumas motocicletas que você já desenvolveu. Eu vou puxando aqui, vou perguntando, você vai dizer, temos, temos, temos? Pode ser. Mas fala aí de valores. Vamos falar do valor base. Você já tinha me comentado. Para o cara que quer trabalhar com uma moto, a gente sabe que o custo é... O custo para um investimento desse é alto, mas o retorno é garantido, porque o cara vai rodar muito sem... Gastar com lubrificação, não vai ter que parar, não vai ter que ajustar, e ele vai fazer um investimento a longo prazo e que tem um retorno muito bom. Vamos falar de preço base. é uma moto aí de trabalho. Vamos falar aí, linha CG. Isso. Penso o motociclista que tem uma CG que ele monta durante um ano e meio rodando sem ter que fazer nada. É o contrário, né? O cara que trabalha com uma CG hoje com uma corrente, lubrificando, ele troca a transmissão a cada dois, três meses. Entendeu? Então é uma durabilidade altíssima, né? Do sistema de transmissão. Então, para a CG nós temos o kit a R$1.430, está custando hoje um kit de CG. Só que assim, o custo-benefício que eu falei, se o cara roda pouco vai durar, em média, três, quatro anos. Se ele é mais conservador, só tem a moto para uso, vai durar de cinco a dez anos. O cara que roda em motofrete ou vai a trabalho, roda muito com a moto, roda em média 80, 50 mil quilômetros por ano, é uma vantagem enorme. Você tem outro valor de uma outra moto que você possa falar? Uma moto de média alta cilindrada? Isso. A média de valores que nós temos das motos, ela sempre vai de R$1.600 até R$3.000. Então, por exemplo, os valores são ali aproximados em R$2.200, R$2.100, isso que nós estamos falando aqui em setembro de 2022. Isso, é importante a gente falar isso. Esse valor de R$2.100 são motos de maior cilindrada, não é isso? É, as médias também, porque... Por exemplo, CB500X. CB500X está R$2.200 o kit, R$2.100 o kit. Himalaya. Himalaya está R$2.203 o kit no saque. Interceptor. Interceptor, mesmo valor, R$2.200. Eu não vou mais perguntar, porque é muita moto, você não vai levar a todos os preços. Mas vamos, só para a gente fechar, vou fazer aqui uma sabatina contigo, Luiz. Vamos falar das motos. Eu sei que vai ter um monte de gente aqui querendo saber da própria moto, se tem, não tem. Gente, eu vou deixar todos os contatos da M3 Motos para vocês falarem, perguntarem se tem para a tua moto. Já disse, você tem uma moto diferentona? Porque eu tenho certeza que a maioria das motos eles têm. você tem, né? Eu tenho! Eu tenho também! Putz, eu tenho, peraí, eu tenho, deixa eu falar aqui, quase que eu esqueci. Gente, ele tem do Cajivão. Vocês acreditam? Cajiva 900 elefantes. Eu mostrei a foto, eles caras, eu tenho, eu tenho, está aqui. Gente, ele tem, ele tem para o Cajivão, você tem o gabarito, tudo direitinho, né? Tem, tem o projeto certinho. Você está doido, aí o pessoal da Cajiva. Só aguardei e vai ser útil aqui para o nosso amigo. Caramba, imagina galera, eu vim para cá, para São Paulo do Cajivão, vocês vão ver. Calma, calma. Vim para São Paulo e venho com a Correia. Ó, gente, eu quase que esqueci o Luiz. Quais motos? E vamos, vamos, se você tem uma moto diferentona, mais antiga, quer colocar Correia, quer fazer um projeto, entre em contato aqui com a M3 Moto, faz aí o orçamento, mas agora eu vou fazer a Sabatina. Vamos lá. Teneré 250, tem? Temos. Lander? Também, mais vendidas. Eita. deixa eu ver, Tornado 250. Temos. Twista 250, do CBX antiga. Antiga, nova. Caramba, peraí, Varadeira você já falou que tem. Transalp. Temos, Transalp, tem a Deus também. A Vulcan já falou que tem, todas as Harley tem? Não, Harley não. Harley a gente fabrica alguns projetos de acordo com a necessidade do cliente. Mas Harley usa Gates. Usa Gates, Correia. Você falou comigo da Gates. Mas projeto de Harley, se o cara quiser trazer aqui, vocês fazem? Nós atendemos vários. Até a Harley adaptada do motor V600, lá de Volkswagen. Motos de baixa cilindrada. Praticamente todas? Tem a Visa aqui que nós temos, né? V100, V125. Pop. A Pop dá para colocar também. CG aí, CG aí, por exemplo, Twista. Por exemplo, essas motos da Hauju mesmo, motos mais recentes. Chopper Road, DK150. A gente tem a DR160. Fizemos algumas Chopper 150 também. Legal. Na época, a gente fez para Daffra Holding. Fizemos para Next, 300 nós temos. Kansas, acho que é Kansas dos anos 50. É moto mais antiga, né? A Firago dos anos 50. Gente. A linha Kawasaki, nós temos... Toda, né? Toda. 98% nós temos todas as Kawasaki. E olha que Kawasaki parece uma Twister, hein? Desculpa eu falar. Excelente moto. Quero ter para mim. Entendeu? Mas a Kawasaki, assim, ela dá muito barulho de corrente. Quero que vocês percebam quando as motos passam. Passa por aí, você está vendo aquele barulho, aquele incômodo. Imagine para quem está em cima ali, né? Deixa eu ver aqui mais. Então temos a solução. Ah, tá. Linha Royal, né? Você tem para quais motos da Royal? Eu tenho para a Royal 500 Classic, a Continental GT 650, a Interceptor, né? E a Himalaya. Legal, tá? Estamos esperando alguém que traga a Meteor. A Meteor, né? E a Classic 350. Vai ter a Hunter em breve. Eu acho que eu vou trazer uma para cá, hein? Acho que eu vou trazer para você fazer um projeto, viu? Deixa eu voltar para cá que eu acho que eu vou trazer uma aqui para você fazer o projeto. Deixa eu ver, gente. Deixa aí nos comentários, mas é importante que vocês entrem em contato. Suzuki, BMW, Ducati 695, nós já fizemos. Vestron. Vestron. Suzuki é Vestron, Vestron 1000, Vestron 1000 das novas. Até a 1050 nós estamos para lançar também. África Twin, Missen Nova. Missen Nova, é. As Tiger 900. Tiger, é verdade. As Tiger. Está faltando a Tiger 660. Bonneville. As Bonneville. Sim. Street Twin. T100, Street Twin. Nós fizemos aqui a Scrumber 900 e tem um clientaço também. Era essa que eu estava pensando quando eu falei. E tem um clientaço também que veio de Belo Horizonte. Já veio cinco vezes aqui porque ele gosta da gente, gosta de vir aqui. quando ele tem que fazer uma regulagem, ele vem para cá. A gente fez para Scrumber 1200. Legal. Que é uma moto off também, né? Off-road também. Luiz, muito obrigado. Também. Uma hora de papo, praticamente. Uma hora, cara. Já tem uma hora que a gente está aqui conversando. Obrigado. Muito obrigado pela hospitalidade, pela gentileza, por deixar eu entrar aqui na tua fábrica, por você trocar de conhecimento, trocar, passar esse conhecimento para os meus inscritos. Fica aqui o meu convite para você participar de uma live comigo. Se o pessoal realmente, eu tenho certeza que a galera vai pedir. Mas eu vou provocar aqui. Será um prazer. Para você bater um papo. Uma não, né? Várias. É, cara. Para você trocar essas informações. Essas informações. E muito obrigado. Eu vou... Você tem algum WhatsApp, algum número? Ou prefere que... Deixa aí no... Porque eu não sei se você vai lembrar algum número. O pessoal digitou no Google aí M3Moto, transmissão por correia. O nosso site é o www.m3moto.com.br. Temos o telefone fixo da empresa 19-3703-0106. E os outros, né? Tem uma equipe também. Hoje nós temos uma equipe de venda, são três pessoas. Tem uma equipe de engenharia, tem uma equipe de administrativo. nós estamos bem estruturados aqui em Nimeira. Pode atender. Luiz, muito obrigado. E outra coisa, o acesso é fácil aqui na fábrica. Fácil, fácil. Não tive dificuldade nenhuma. Sejam todos bem-vindos aqui, quem quiser conhecer a fábrica, quem quiser conversar comigo, né? Nós temos acesso aqui na... Nós estamos a 200 metros da rodovia em Anguera. Tá muito, muito fácil. É quilômetros 140, né? Muito fácil. E perto aqui de São Paulo, de Campinas... Campinas. E Nimeira. Estamos aqui na região mais desenvolvida do país aí, graças a Deus. Legal. Luiz, obrigado. Nós estamos no meio, na verdade, da Washington Luiz, Bandeirante e a Inanguera. E é bem fácil o acesso mesmo, né? Tudo fácil. Bem fácil. Luiz, muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Eu vou voltar agora para a Bahia com esse kit. Eu volto para cá depois com esse kit também. Eu vou rodar muito com esse kit. Obrigado, cara. E a gente vai continuar testando aí. Vamos continuar testando. E quero o seu relato aí para o pessoal também. Ah, pode ter certeza. Gosto a sensação. Vai ter certeza. A gente vai fazer mais testes, tá, gente? Luiz, brigadão, viu? Valeu. Ok. Obrigado a todos também. Forte abraço. Conte com a gente. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo Seja Membro. Muito obrigado.